Música Música Muitíssimo, boa noite BH! É uma relação de amor realmente, assim. O BBBH rola um negócio que é difícil acontecer tão, tão, intrinsecamente em outros lugares, assim. Realmente é uma relação especial. Música 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 O Estrela Decadente é meu segundo disco, é... Ele é um disco que nasceu, é... Muito em consequência do meu primeiro disco, tanto é que eu falo que eu não tive crise do segundo disco, Porque eu decidi que eu... Eu só gravei esse disco quando eu decidi que eu não faria mais disco nenhum, assim. Música 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 Antes de um dia terminar, eu sei que há tanta coisa pra contar, mas é melhor fugir, Música Sem mais, sem dor, perto do fim Surabaya, Johnny, sou teu infeliz Amando assim é o meu Johnny Que não chora por mim Até aquele momento no berlin texas eu estava olhando para essa minha história com berlin texas de um jeito muito autodepreciativo Até que eu me dei conta de que isso tinha muita força, de que tudo que eu tinha conquistado Não tinha rabo preso com ninguém para aquilo, não devia favor a ninguém Só a mim mesmo, então aquilo tinha algum mérito E o Estrela Decadente nasceu dessa comemoração desse mérito Eu sou um artista muito independente E muito... continuo sendo muito independente Porque eu sou muito fora do padrão Eu sou muito fora do way to show E isso tem um grande valor envolvido nisso Eu só comecei a fazer música porque eu descobri que existia essa possibilidade de me relacionar com o mundo inteiro através da internet Que um grande meio para isso era a música Acho que foi a primeira coisa que me fez ficar apaixonado pela possibilidade de fazer música E foi ali que eu falei Nossa isso é uma oportunidade maravilhosa de diálogos com o mundo Com o território absolutamente livre Você faz o que você quiser, como você quiser, vai chegar onde for possível E eu só acredito nesses artistas que conseguem, de algum jeito, seja na narrativa, seja na estética, seja em qualquer opção que faça Que coloquem foco no mundo que eles estão vivendo Que possam enxergar o mundo e falar sobre ele, pensar sobre ele Acho que a função da arte tem que ser essa Não tem outra possibilidade que não exista Mas se eu pudesse encontrar Mas se eu pudesse encontrar Abre, abre, abre